E pra finalizar aí, mas hoje é só Nintendo nesse vídeo aqui. O filme do Super Mario ultrapassou a marca de 1.350 bilhões na bilheteria. De dólares, tá? Na bilheteria. Ó, a informação veio do relatório fiscal da empresa. A Nintendo não poderia estar mais feliz com os números e destacou que o seu público foi além do mercado já estabelecido no videogame, trazendo mais interesse ainda para a marca. Foram 168 milhões de espectadores até o momento, o que é completamente absurdo. Mas, de novo, faz sentido. O filme do Mario é um filme divertido, bonito, que respeita a marca, respeita os personagens, principalmente respeita os fãs. Então assim, muito legal ter esses números absurdos no filme do Mario, o que estimula a Nintendo explorar mais franquias deles para a versão cinematográfica.